Como fazer a limpeza no sistema de arrefecimento reservatório aqui da Saveiro Cross motor 1.6 EA111 já tá com cinquenta e poucos mil quilômetros rodados, já tá completando aqui com água de torneira a gente vai fazer uma limpeza, tirar esse líquido aqui e mostrar o passo a passo pra vocês e se até no final você tiver gostado desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like que aqui tem conteúdo sobre carros todos os dias pessoal, meu primeiro passo foi dar um grau aqui mais ou menos no motor né, pra ficar mais vistoso e agora a gente vai tirar bem aqui ó, tem essa travinha aqui passando aqui ó, basta puxar aqui beleza, desconectou essa mangueira e agora a gente vai desconectar essa trava aqui ó vamos puxar aqui pra trás, essa parte aqui, se quiser até tirar ela sai também então aqui ó, peguei aqui com alicate, ó puxei pra trás, beleza pura ó, vamos abrir aqui com o carro frio viu galera, se o carro estiver quente não abre isso aqui não pode voar no seu rosto e queimar, beleza, abriu aqui ó, a gente vai puxar agora essa mangueira pra trás e a gente já tirou aqui o retorno, o que eu vou fazer agora pessoal? vou colocar o carro em funcionamento, colocar água aqui ó, entrando água aqui e saindo aqui ao mesmo tempo até limpar tudinho pessoal, carro em funcionamento, eu vou colocar a mangueira aqui ó, água da rua mesmo e a gente vai tirar aqui ó, vai saindo uma água e entrando a outra, beleza? até limpar completamente então tá aí pessoal, tá entrando água de torneira ali e tá saindo a água aqui ó já tá começando a sair branquinho aqui e aí a gente vai passar pro próximo passo aí pra vocês bom, o carro está ali em funcionamento e os produtos que eu vou utilizar são esses aqui ó aditivo pronto para o uso e água desmineralizada e um limpa-radiador a gente vai esgotar ali todo o radiador, entrar com água desmineralizada e entrar com esse limpa-radiador, deixar o carro funcionando por meia hora com esse limpa-radiador e água desmineralizada depois a gente entra aqui com o aditivo pronto para o uso e tá finalizado primeiro passo tá finalizado pessoal, a gente fez aqui a primeira limpeza com água normal e a gente vai tirar agora aquela mangueira lá de baixo ó, a mangueira do radiador pra esgotar aqui toda a água do sistema então vamos lá pessoal, a gente tá aqui na parte de baixo a abraçadeira é essa daqui que vocês estão vendo mesmo processo lá da mangueira do retorno ó pega um alicate aqui ó, abre a abraçadeira e vai puxando ela pra trás ali ó dá mais um pouco de trabalho mas se o carro estiver quente não, tira essa mangueira aqui pode te queimar, beleza? vamos esgotar toda a água aqui do radiador e beleza agora a gente vai mexer com ela aqui despregar ela puxei um lado, puxei do outro então tá aí galera, vazou toda a água aqui agora vocês podem ver a gente tirou aqui ó beleza, só abrir essa abraçadeira aqui ó abriu com alicate puxou pra trás e saiu toda a água do sistema pessoal, próximo passo aqui eu devolvi a mangueira pro lugar e a gente vai encher aqui de água desmineralizada beleza? pra gente fazer a limpeza aqui do sistema de arrefecimento e logo em seguida entrar aí com limpa radiador deixar o carro funcionando por meia hora pessoal, coloquei o carro em funcionamento a gente vai entrar aqui com limpa radiador junto com água desmineralizada e pede pra deixar o carro em funcionamento por 30 minutos vamos lá? dá uma olhada pra vocês verem aí ó limpa radiador já coloriu ali a nossa água ficou azul, igual vocês estão vendo beleza pura então tá aí, o limpa radiador já está no lugar a gente vai deixar o carro aqui funcionando por meia hora pessoal, meia hora depois tá ali ó, o produto ali dentro do radiador agora a gente vai tirar aquela mangueira lá de baixo que vocês estão vendo lá do radiador e esgotar toda a água aqui do sistema esperar o motor dar uma esfriada pra tirar essa água aí ó pessoal, eu abri aqui só um pouquinho já tá supitando a água aqui já aqui tem pressão trabalha sob pressão, pessoal se o motor estiver quente você vir aqui e abrir pode voar água quente no seu rosto te queimar e queimar seus braços, beleza? mesma coisa é a mangueira lá de baixo tirar lá com o motor quente também pode te queimar quando aquela mangueira soltar vai voar água aí pra todo lado, beleza? próximo passo agora, pessoal vou tirar o reservatório pra limpar ele outra braçadeira bem aqui ó mesma situação só você apertar ela puxar pra trás com o alicate que já vai livrar bom, livramos ali mais uma mangueira agora a gente vai puxar esse chicote aqui pra cima ó, puxei aqui puxei aqui do outro lado também beleza e agora a gente vai tirar esses dois parafusos que vocês estão vendo aqui pessoal, os dois parafusos daí já estão aqui na mão agora você puxa aqui ó ele sai facinho na sua mão aí pra gente fazer a limpeza bom pessoal, o reservatório tá aqui na minha mão então o que que eu vou fazer pra limpar esse reservatório vou usar aqui ó, sal grosso ó, como você pode observar já tem algumas sujeiras aqui já ó não tá muito sujo não mas a gente vai fazer a limpeza aqui pra vocês ó sal grosso beleza, vou colocar mais um pouco e show e agora o próximo passo aqui o próximo ingrediente nosso gasolina, beleza? só esses dois que a gente vai usar vou fechar aqui a gasolina beleza agora uma dica que eu vou dar pra vocês aqui ó não usa a tampa do reservatório de expansão porque ela tem uma válvula aqui ó se esse sal grosso entrar aqui e travar essa tampa aí dá problema depois essa válvula aqui ela precisa trabalhar ó tá vendo? ela precisa mexer se ela travar aí pode dar problema o que você vai fazer é põe sua própria mão aqui ó e agora deixa eu sacudir vamos lá ah, mas nem mais faz comprar um reservatório não é mas reservatório original não é baratinho pessoal, tá aqui ó já tá limpinho ali por dentro a gente vai lavar por fora agora deixa eu tirar aqui pra vocês verem aqui beleza já tem uma sujeirinha lá dentro que saiu sujeira que tava aqui nas paredes também saiu tudo agora a gente vai lavar ele por fora e voltar aqui com vocês pessoal, tá na mão aqui o reservatório limpíssimo igual vocês estão vendo aqui ó próximo passo a gente vai montar aqui ó só colocar ele aqui no lugar de novo colocar os dois parafusos 10 ali ó encaixar aqui o chicote de novo as mangueiras aí também se você tirou você também consegue colocar a gente colocou a mangueira lá do radiador também no lugar e a gente vai mostrar pra vocês aí colocando o aditivo com o carro em funcionamento então vamos lá pessoal a gente vai começar a despejar aqui ó como vocês estão vendo com o carro em funcionamento bem devagar você vai colocando e vai baixando ali depois você deixa o carro funcionando sem a tampa pra sair o ar, beleza? pra não dar entrada de ar todas as mangueiras já estão ali no lugar igual vocês estão vendo meus amigos, tá finalizado igual vocês estão vendo aqui ó o reservatório tá limpinho tá aí o aditivo zerado aqui dentro e vai durar mais 50 mil quilômetros pra fazer outra manutenção dessa daqui e eu gastei mais ou menos 200 reais aqui com os produtos se você gostou dessa dica se inscreva no nosso canal e deixa aquele like que tem conteúdo sobre carros todos os dias